Clássico está chegando e pra Eric tem rag e é tudo ou nada pra evitar a demissão. Isso porque o City é o líder com 36 pontos e a gente caiu pra quinta posição com 29 no momento fora da vaga pra Libertadores. Não, pra Champions League. Além desse jogaço ainda temos o Newcastle e ainda o Everton. E se pá mano, ah hoje tem né, hoje abre a janela vão chegar os reforços e a gente precisa buscar ainda mais. Comenta aqui sugestões que o bicho hoje pega, hoje pega. Pra encarar o City de Haaland e também Guardiola a gente vai nesse esquema. Com força máxima todo mundo 100% fisicamente. Ah e só o Alex Telles né, que tá no banco aí por suspensão, 3 partidas fora por uma suspensão mano. Uma falta boba, ele tomou 3 dias, 3 jogos aí pendurados. Vai o Luke Shaw no lugar dele. Salve salve rapaziada, geração gamer na parada. Já tá no esquema aí pra esse jogaço. City vs United, fortalece o trampo aí mano. Explode, arrebenta, detona, esmaia esse botão do like se você curte essa série e também assiste as outras. O Vini Júnior detonando o nosso rumo ao estralato e também a Master League mais nostálgica do YouTube no Bombapet 2023. Mais do 100% atualizado. E o Anthony esticou a bola pro Cristiano. É hora da gente mostrar que o time sim tem capacidade. Bola no Rashford. Gol do Mancheteiro United. É dos Diabos Vermelhos, Marcos Rashford. Na saída de bola, no esquema, no pique do moleque doido esse time sim mano. Tem que jogar. A gente não vai ser demitido por uma burrada perder fácil aí com o time fraco da Premier League. Não mano, aqui não. A gente vai ganhar do City, vai fazer uma grande partida. A gente vai mostrar quem são os Diabos Vermelhos. Pelo menos é o que eu espero né. Não tem bola hein. Olha o Sterling. Cara, de olho nele. Não dava. Nossa, é muito liso o Sterling. Passou no meio de dois. Tocou pro Rames Rodrigues. Bola pro Haaland. Tira a defesa. Volta ainda com o City. Rodrigo Hernandes. Pro Cancelo. O João Cancelo pro Haaland. Chega a dura. A gente tá marcando forte ele. Mas o Eric Bailey. O Eric Bailey. O Eric Bailey. Não, não, não cara. Não véi. Eu tô apertando a meia hora pra ele tocar a bendita da bola. Ele não toca véi. Ele buga. Ele adianta a bola. Aí carrega e fica protegendo. Ao invés de bater pra frente. Tô no Guimarães. Bola pro Bissaca. Jogo começou a milhão. Vamos com calma que a gente tem futebol pra fazer o segundo gol. Aí Cristiano Ronaldo chamou de tabela o Luxol. Que levantadinha estilo futsal, hein? Bola pro Cria, véi. Aí na hora de dominar o Cristiano Ronaldo dominou com a canela. Mandou bola na área. Hallam, De Gea sensacional. Não, De Gea questionado e muito mais nos grandes jogos. Pelo menos ele tá aparecendo. De Bruyne na bola parada. É um veneno pro Hallam. Ah, véi. Não tem. O que que eu vou fazer com o Cometa norueguês? É o segundo gol dele. O segundo do City. Eles viram o jogo. Ih, complicou. Olha o Hallam de novo. Nossa, limpa a jogada aí pro Zichenko. Tem espaço. Meteu no Hallam de novo. Bate em cima do Bissaca. De Bruyne. Bola levantada. Sterling. Tira a defesa do United. Bota ela no chão. Vamos ligar direto. Vai ter que ligar. Senão vai acabar o jogo. Primeiro tempo. Ih, que bola no Antony. Vamos Antony, vamos Antony. De cavadinho. Olha o gol lá. Gol. Gol. Do Manchester United. Antony pros diabos vermelhos. Pra botar mais fogo nesse clássico histórico. Só no primeiro tempo. Já saíram quatro gols. E que golaço foi esse? Já tava... Mano, ia acabar o jogo. Eu arrisquei lançar aí com o Cristiano. O Antony dominou tirando do zagueiro. O Ederson saiu. Depois tentou voltar. Aí já era, pai. Aí a gente mete uma cavada topzera. E olha o domínio do Antony. Na caixa, velho. Tirando do zagueiro. O Ederson na dúvida. Toma por cima. Toma. Ui. Ui. Olha. 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 Na rede. Bota de muito longe. Vai arriscar daí. De Bruyne. Degeia. Não quis nem saber. Já espalma pra escanteio. Bola venenosa. Aí essa bola parada de escanteio. Essa é danada também. Aí vem o Aker. Bola na área. Uh. Tira a defesa. Vai que vai. Papai Cris. Olha o Antony pedindo. Lançamentos. E Tchenko voltou ali pra ajudar a defesa. Boa. Ganha, Luke Shaw. Vamos. Chega junto. Aparece aí o Rashford. Toca no meio. Bruno Fernandes. Faz o giro no Guimarães. Nossa. Bruno Fernandes errou esse passe, mano. Aí quebra a gente na emenda. Olha o passe que ele deu. A defesa tava toda aberta. Boa, Degeia. Boa, Degeia. Mostra pro Ederson como que tem que sair do gol. Volta aí no Sterling. Bruno Guimarães. Tomou o drible. Bola pro Haaland. Tira a defesa. Aí o De Jong. Contra-ataque. Bola no chão. Vamos, Rashford. Aparece o Antony. Toma. Toma. Vai, Zitchenko. Agora tomou nas costas. E o Antony dispara. Não deu. Laporte. Para. Jogada com falta. E ele tomou cartão amarelo. Nessa falta violenta aí para cima do Antony. Matando o nosso contra-ataque. Cristiano Ronaldo, velho. Não. Vamos bater com o Bruno Fernandes. Essa aí é a melhor na categoria. Mais baixa. Ou de repente não. Ou de repente não. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. O Diabo Vermelho é só um gol à frente. 3x2 para cima do City. Os diabos vão que vão. Deixa o Manchester City só chorando. Vira, vira, virou de novo. Que clássico é esse. E que bola é essa do Bruno Fernandes. Agora, mano, vamos dar uma recuada, né? Volta a seta neutra ali. Tá lá, ó. O McTominay. Um volante entrando no lugar do médio de ligação. O Bruno Guimarães. A gente dá uma fechadinha ali. Bota a seta neutra. E vamos partir para o contra-ataque. Caraca, velho. Que jogo. Olha o Eric. Vem mais City. Não acabou, né, velho? Não acabou. Vamos voltando, marcação. Chega junto. Toma ali. Protege. Nossa, mano. Vai dar o bote. Bola no Eric. Mais atrás. Foi. Tomou o Bruno Fernandes. Não tomou. Volta no Haaland. Bateu no canto. De Gea. Segura firme. Vamos sair aí com o Luke Shaw. Vamos. Aparece o Rashford. Tá sozinho o Bruno Guimarães, hein? Bruno Fernandes, aliás. Toma essa, Anthony. Vem comigo. Papai Cris passou. Olha o Cristiano. Olha o Cristiano. O Bandeirinha tá anulando o gol, hein? Tá anulando. Ele tava um pé à frente, Cristiano. E, mano, mete tudo ou nada. Agora o Guardiola, hein? Faz duas alterações ofensivas. O Greenlich e o Sterling. O Sterling saiu, né? Jack Greenlich tá em campo. Vamos ver qual é do cara ali, ó. Eles vão deixar o meio campo mais aberto pra gente. Tô botando é atacante. Aí bola no Rashford. Faz o giro. Trabalha ela com o De Jong. Toma. Toma, Bernardo Silva. Toma mais à frente. Aí o time desce. Olha o Rashford já aparecendo. Roderick Hernandes marcando. A gente espera o Luke Shaw. Olhou pra área. Bola no Cristiano. Ah! Ele foi empurrado na hora do chute. Voltou pro Anthony. Prepara! Tira a zaga. Ele tá reclamando de pênalti. Tá caído ali o Anthony. Aí bola com o United. Intersegue o jogo. O time tá doidinho pra fazer o quarto gol. Luke Shaw. Ah, velho. Acabou o gás dele, mano. Volta de novo. De Jong. Aí no Papai Cris dele. Pro Anthony. Gira. Bate pra fora, velho. Era pra matar esse jogo. Que jogaço, mano. Eu não canso de falar. Que jogaço. E cabe mais um. Pra matar agora. Pra matar. Vamos. Aparece. Opa! Atravessaram o Cristiano Ronaldo ali. Juizão deu vantagem. Rashford, Anthony. Rashford de novo. Vai bater. Bateu. Bateu em cima. Foi desarmado antes. Cinco minutos de acréscimo. Olha como tá maluco o City. Zagueiro batendo no próprio ali. Dando bolada no companheiro. Bola pro Ederson. Manda pro meio. Vai terminar já 50 da segunda etapa. Ele vai deixar mais um ataque. Jack Grealish. Vamos parar. Vamos matar, velho. Que seja na falta ali. Mas mata essa jogada. E quebra as pernas do Jack Grealish. Tomou o cartão amarelo. O McTominay. Parece que não vai dar pro Jack, hein. Jack Grealish sendo atendido lá fora do gramado. O City com um a menos nesse último lance. Bola na área. Tirou mal. A defesa voltou. Vamos, De Jong. Rasga pro meio. Vai terminar. Fim de papo. Que jogão, mano. Que jogão. Manchester United. Manchester United vira duas vezes, né. O City virou a primeira. A gente vira na segunda. E vence por 3 a 2. E foi excelente demais, cara. Que a gente segurou aí o líder. Que era líder, né. O Chelsea agora assume. E a gente consegue subir pra terceira posição. Voltando ao grupo que se classifica aí pra Liga dos Campeões. Agora eu quero ver, né. A gente jogou demais contra o City. Vamos encarar o Newcastle. Que também é um adversário ardido. Ainda mais fora de casa. O Rashford tá cansado. Eu vou colocar o Aubameyang. Mano, eu invisto bastante nele com essa velocidade. O Anthony Elanga. A gente vai tentar emprestar ele aí nessa janela. Já que ele não tá tendo muitas chances. E tem 18 anos, né. Ele pode evoluir bastante pras próximas temporadas. Só vamos. Estádio maneirasso aí do Newcastle. O St. James Park. Estádio muito famoso. Uma lenda aí da Inglaterra. Bola rolando. Vamos lá. Papai Cris não fez no último jogo. Mas, cara. Ele é o cara, né. Ele tem toda a moral. Ele fez, aliás. Só que foi anulado. Aí já tem o João Palinha. Bola pro Maxime. Opa. Ele é liso. Ele é liso. Mas o Luke Shaw tá em grande fase. Vamos lá. A gente ainda tá substituindo o Alex Telles. Cumprindo três jogos de suspensão. De Jong. Bola no Cristiano. Chamou o Anthony. Devolve. Aí sim. Engana essa marcação. Boa, Cristiano. Vai. Defesa atirando. Aí, ó. O Bameyang. Cristiano. Ah. Ele parou de correr o CR7. Aí não, né, velho. Opa. Aí complica. Luke Shaw caiu. Nossa. Segue o lance. Vai, time. Vai. De Gea. Sensacional. Varane afasta mais mal. Volta de novo. Mais uma chance pra ele. E limpa agora. Sai bem demais. Bruno Fernandes pro Cristiano. Tem o Anthony. Vamos, CR7. Corre. Dispara, CR7. Dispara. Toma essa bola. Na moral, olha o Alba Meyang pedindo. Era no Alba Meyang. Cruzamento direto. Que isso, De Gea. Que isso, De Gea. Maluco cruzou direto. Ele tomou um sustaço. É escanteio. E vai o Tripler. Na cobrança, levantou. Primeira trava e voltou pra segurar. Ah, De Gea. Ele pega demais. É um jogo. Chega outro. Me faz isso. Já falhou no primeiro lance. Foi um cruzamento. Ele mandou pra escanteio. E todo... Nossa, olha só. Desviou no Eric Bailey. Desviou. Mas não dá, né, véi? Não dá pra tomar um gol desse. A bola veio devagarzinha. Olha só. Cara. Mano, não desviou não, véi. Não desviou em ninguém. É que tinha gente na frente dele. Terminou a primeira etapa. Tá 1x0 pra eles. E o time não tá rendendo tanto. Vamos tirar o De Jong. E vamos colocar o... É, o Van der Bic, né? Vamos meter dois meias atacantes. Deixa o Bruno Fernandes e ele. Vamos deixar só o Bruno Guimarães ali fechando. E esse vai ser o pique pro segundo tempo. Aí o Antony devolveu no Bruno Guimarães. Bruno Fernandes, aliás. Van der Bic. Nossa. No calcanhado o Cristiano Ronaldo, véi. É muito azar também. Vamos lá, Bruno Guimarães. Boa no Antony. Chegou na área. Era um 3 do United ali sozinho, moleque. A bola não chega. Volta de novo. Manchester começa muito bem a segunda etapa. Bola no Van der Bic. Protegeu. Deixou o Bruno Fernandes. Falta pro Manchester. E é uma daquelas, né? Falta aí. O Bruno Fernandes tá muito perto, né, cara? Vamos soltar uma pancada com o Robozão. Vai, Cristiano. Vai, Cristiano. Vai, Cristiano. Isso. Palma o goleiro. O bola ia lá na gaveta. Ó, o Bameyang pega o rebote e já toca no Luke Shaw. Vamos chegar. Bola no Van der Bic. Limpa. Ai, volta. Bruno Fernandes caiu. Tá valendo tudo isso. Tá valendo. Defesa do Newcastle tá estranha, velho. A gente tem que aproveitar esse momento. Ai, o Wilson. Olha aí. Chegou. Nossa, dominou. Bateu. De Gea. Agora ele defendeu lindo demais. Mas o contra-ataque não encaixa. Volta de novo. Bissaka. Toma. Ai, Van der Bic. Na bola. Na bola. Não. O Juiz não foi falta. Ai, vamos no manual, né, cara? Tem bola direta do Tripper. Vai bater. Bateu. No manual aí. A gente pega, moleque. Tremeu até o meu joystick aqui. Vai no escanteio. Newcastle tentando matar o jogo. A gente tentando um contra-ataque. Vamos, Bissaka. Toma aí, cara. Desiste não. Tem abertura no Tripper. Dominou. Vai, vai. O Bameyang não pega pra encaixar. Van der Bic também tentando. Agora vai seta totalmente pra frente, mano. Vamos lá. Zagueiro também. Ai, Anthony. Tapa no Cristiano. Cristiano de frente. Já apareceu o Varane. Eu mandei o zagueiro ir pra frente, mas ele errou o passe. Era do lado de fora. Não por dentro o passe pro Alba Menang. Vai mais uma. Aí, Rafael Varane. Vamos lá, Varanão. Aparece o Cristiano. Tava impedido. Saiu. A gente tocou, mas já tava marcado. Mais uma, cara. Vamos. Acredita pelo menos no empate. Olha o Varane chegando. Defendeu na trave. Volta no Bissaka. É o Alba Menang. Aliás, Cristiano voltou. Rolou no Varane. Varane. Gol. Do Manchester United. Rafael Varane empata o jogo. O zagueirão chegou pra meter bola na rede. Tentou na primeira. Goleiro Spalma toca na trave. Alba Menang pro Cristiano. Cristiano de primeira pra ele. Dominou na esquerda. Bateu de biquinho pra direita. Tá empatado e ainda tem alguns minutos. Vamos tentar, né, cara? Vamos acreditar sempre. Sacar aí o Alba Menang e botar o garoto Elanga. Pra jogar como ponta esquerda. Ih, cara. O Anthony tá cansado. Vamos mandar o Sancho. Cristiano Ronaldo segue, né? Tomou o Van de Bic. Escapou da falta. Tá ali o Elanga. A Elanga. Ah, comeu mosca, moleque. Mas recupera. Aí Varane. Ah, Varane. Quase que ele acerta o passeio pro Cristiano. Temos lateral aqui, véi. Vai todo mundo pro ataque. É o Van de Bic. Já viu o Elanga. Vamos, garoto. Quatro de acréscimo. O Van de Bic tá pedindo que bola. Aí sim. Devolveu o Bruno Guimarães pra bater. Tocou no Van de Bic. É o Cristiano. O Cristiano. Ele tirou o nosso gol. CR7. Bola do Van de Bic explodiu nele. Nunca que o goleiro ia pegar essa. Olha só. Ele não pegava. Cristiano recupera a bola ali. Tá sobrando Varane pro Sancho. Do Sancho pro Cristiano. Não. Cristiano Ronaldo. Ah, meu Deus do céu, cara. Que isso? A gente chegou com o Sancho livre, mas tava muito sem posição pra chutar. Falei, vou mandar pro cara que sempre faz. Bola no Cristiano e ele bateu caindo, véi. Escorregou na hora do chute. Cara, tá muito louco essa Premier League. Agora a gente vai pra última rodada aí do primeiro turno. O time caiu novamente fora da Champions. Mas, cara, eram dois pontinhos a mais que nos mantinha em terceiro. Ah, aquele gol do Cristiano fez falta. Cara, eu fui falar ali. O Fernandinho foi eleito o rei da América. O melhor jogador do futebol sul-americano. Pra quem não sabe, o Fernandinho voltou pro Atlético Paranaense. E a gente vai encarar agora o Everton. Não temos ainda a volta do Alex Telles. Caraca. E o Cristiano vai pro banco por causa da seta. Vamos de Albame Young. Hoje tá maneiro, cara. Hoje só tem emoção. Seja vencendo, seja empatando. O jogo vai até o último segundo com emoções fortes. E bola rolando aí contra o Everton. Look, ó, bate o lateral aí de Young. Apareceu o Rashford. Aí sim, mano. Invadiu a área. Olhou pro meio. O cruzamento é o Pame Young. Deu de zagueiro. Deu de zagueiro. O Papai Cris não perdi a essa. Eric Bailey. De Young. Olha o Rashford. Dominou sozinho. Que defesa foi essa do goleiro do Everton. Sensacional, mano. E bola tá com o United ainda. Charleston só olha de longe. Bruno Guimarães. Aí o Fernandes. Devolveu pra ele. Deixou pro Antony na fogueira. Vamos, Antony. Vamos, Antony. Tem espaço. Ameaçou ali. Deu. Foi o tapa no Albame Young. Desarmado na hora do chute. Bota no Bissaka. Aí Eric Bailey. Zagueirão. Estica já no Bruno Fernandes. Tem falta nele. Prefere vantagem, né? Vamos lá, time. Antony pressionado. Toca aí. Que bola ia ser pra ele, mano. Voltou no Bruno Fernandes. O Rashford ia receber um bolão, mas não deu. De Jong já domina saindo com o Luke Shaw. Vamos lá. Vem comigo, Rashford. O Luke Shaw ficou meio pra trás, marcado ali. Vamos devolver pro cara. Aí tem espaço. De Jong trabalha essa jogada. Olha onde tá o Antony. Olha onde tá o Antony. Puxou pra direita. Passou muito perto. E Charlson dominando. Opa! Olha o perigo. Passou muito perto. Vamos limpar. Aí sim no De Jong. Aparece o Aubameyang protegendo ali. Fazendo o pivô. Que bolão pro... Ah! Passou do Antony, moleque. Passou um pouquinho dele. Volta a jogada ainda. Bruno Guimarães dele pro Fernandes. Vai carimbar. Não deu. Marcação tirou. Voltou de novo. Aí tá a Bela Aubameyang e prepara. Nossa, velho. Eles estão todos ali na retranca. Vou botar o time mais ofensivo agora, né? Aumenta essa seta. Aí Bruno Fernandes já viu o Rashford. Dominou sozinho. Rete! Gol do Manchester United. Marcos Rashford. Alto 61 minutos. Finalmente o nosso gol sai, cara. O time do Everton tá dando espaço, tá dando condição pra gente trabalhar a jogada. Só faltava um pouquinho mais de capricho. E ele veio com muito capricho com camisa 10. Antony, vamos limpar. Aubameyang chama. Tabelinha marota aí com Bruno Fernandes no cantinho. O goleiro manda pra escanteio. Bruno Fernandes pra levantar essa bola na área. Vem com muita curva. Subiu o Antony. De casquinha, mas mandou mal, né? Pegou muito alta. Volta aí com o Bruno Fernandes pro meio. No Bissaka vai carimbar. Perdeu. Aí complicou, hein? Vamos ter que matar a jogada. Para ali. O Richardson foi malandro. Ele escapou do carrinho. Antony. Nossa! Tem espaço. É agora. Bruno Fernandes. Aubameyang deu opção. Bola não chega pra ele. Caramba! Olha o Everton. Batida mascada. De Gea defende. Vamos matar esse jogo agora. Errou o passe. Aí complicou. Aí não. Aí não pode. Bruno Fernandes deixou a bola passar. E Charlisson. De Gea! De Gea! Eu nunca te critiquei. Salva o Manchester do gol do empate. Mas tem esse canteio. Volta a retranca danada que é o último lance. André Gomes na bola. Primeira trave. Tira a zaga. Aubameyang manda pro meio. Acabou! Deu Manchester United! Marcos Rashford. O nosso camisa 10 aí na tela. Decidiu a parada. Terminamos então o primeiro turno. Na terceira posição a gente voltou a subir, cara. Estamos a 8. Ainda dá pra sonhar com o título. 8 pontos aí do Chelsea. E cara, recebemos ofertas aí pra sair do Real Madrid. É sério, mano. Um relatório mensal. Tá. Não quero saber disso. Eu quero saber se tem oferta. Caramba, velho. Olha só a oferta que a gente tem. Pra treinar o time do Arsenal, Real Sociedad, Leicester City e até o Boca Juniors. Uma oferta da América do Sul. Caramba. Olha só o que a gente faz, molecada. Seguimos no United. Até outro dia a gente tava pra ser demitido. Mas aí, mano, hoje a gente lavou a égua e abriu a janela de transferências aí. Tá chegando o Sérgio Ramos e tá indo embora outros goleiros, né? Principalmente goleiros e outros jogadores. A gente vai ter que buscar, no mínimo, um goleiro reserva, já que só temos agora o De Gea. Olha aí o Sérgio Ramos assinando o contrato. E tá com status, ó, de grande transferência da Premier League. Ah, cara, tem um tal de Joel Pereira que voltou de empréstimo. E a gente tem um goleiro, né, cara? Vamos renovar o contrato dele pra ele continuar no time mesmo com 69 de over. Pelo menos é um goleiro reserva. E olha a oferta do Cristiano. O Wolverhampton tá querendo tirar ele do Manchester United por 57, quase 58 milhões de euros. Não, véi. A gente não vai aceitar essa barada. Ele segue no Manchester. Agora, no próximo episódio, a gente tem que ir em busca, né? 46 milhões de euros e 5,9 centos pra orçamento e salário. Dá pra buscar uma boa peça. E a gente ainda pode negociar alguns jogadores. Principalmente, cara, eu já vou até colocar aqui pra gente não esquecer o Anthony Elanga. Vamos botar o moleque na lista de empréstimo. Pra ele evoluir, né, e voltar com tudo. De resto é só isso, mano. Tamo junto e até a próxima. Detona no like se ainda não deu o seu like. E confira os dois vídeos que estão na tela. Tenho certeza que você vai curtir. E...